Teu canto rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Meu prato rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Na minha vila tranquila a vida eu levava E nessa felicidade a verdade eu não via Ela vivia dizendo não vou te deixar Ela queria fazer o meu pranto rolar E o meu pranto rolou Meu prato rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Meu prato rolou Meu prato rolou Meu prato rolou Mais do que água na cachoeira Meu prato rolou Meu prato rolou E o meu prato rolou Meu prato rolou Meu prato rolou Mais do que água na cachoeira Depois que ela me abandonou Meu prato rolou 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 Obrigado.